Fala meus parça! Bom bando pai? Fala pai, estamos chegando aí na Pro Hub Estamos aí pai, vamos chegar aí pra gravar o Fora de Área Pra vocês acompanhar aí Fora de Área Hoje é quarta-feira, a gente grava hoje, grava amanhã quinta E depois a gente vai pra São Paulo Então vocês vão acompanhar esses bastidores, é correria né? Isso aí pai A galera vê como é que é um pouco por trás das câmeras também né pai? Viagem e tudo mais, a logística aí Então a gente fica hoje quarta e quinta em Porto Alegre E daqui vai direto pra São Paulo papai São Paulo é um monte de avião né? Acumular horas de voo né? Aquelas né? Então a gente já tá chegando no estúdio aí Vamos acompanhar os bastidores aí também do Fora de Área Mas pai, tá chovendo hein? Chegamos pai Chegamos pai Mandar um salve aqui pra galera que o pai tá na área Vai tá on Somos os primeiros a chegar a serapê Cara, o nego de sempre chega atrasado né? O Ale eu acho que já tá aí Ó, abriu Ui achei hein, achei que ia pegar no... Achei que o portão ia pegar ali hein? Deu um medinho lá E a montanha Ó, momento o bebê E uma de um garoto E a boa vai no sábado de manhã Sábado 11 da manhã Dá um oi Tudo bem? Sem pantu Sem pantu daqui né pai Deixou a pantu lá em Caxias? Deixei vim agregar um pouco aí Ó, deixa eu falar uma coisa Ovo é bom pra panturrilha É bom? É, se você colocar dois na meia aqui Parece que você tem Qual é pai? Tá aqui o ex-atleta O ex-atleta O meu ex-atleta O meu público aí tá te acompanhando muito Então eu tô vendo que eles estão... Eles tão te procurando em campo Mas não tão achando Que isso meu Eu nunca digo isso igual Ganhei mais de mil seguidores Eu podia pagar a minha série De tanto que os... Eu vi Cada seguidor que tu me deu Me desse dez reais Eu pagava e conseguia jogar Bom que me admira Que você tenha um público Por isso que me deixa admirado Ah Não, ele tem... Ele tem uns fãs meu Que são raivosos Que compram a brigada E aí ele começa a me xingar de graça Não, eu ia... Eu ia postando E acompanhando De aumentado o seguidor Aumentado Daí o dia da música Ela tava... 432 Daí eu tô comendo para 33 Então tá bom Quanto bem Olha aqui ó, o homem tá comendo a bola velho O homem tá comendo a bola Supercopa tá pequena pra ele já Comendo a bola Olha eu vou... A supercopa eu não sei Mas a camisa tá pequena Tá Beleza Não, cara Só o pessoal do bem aí Só o pessoal do bem Só como eu falei Negudi não tá né Tá no banheiro idiota Ah, tá no banheiro Então tá Chegou na hora hoje Tô louco então Chegou na hora agora Chegou na hora Beleza Tá aqui então Galera conheceu Deixa eu só mostrar aqui ó Vou mandar um abraço aqui pra essa cadeira Que suporta o Ale aí no programa Não é fácil Não, não Assim como esse joelho aqui Essa cadeira aqui merece os parabéns É o mesmo fabricante, será? Vem cá Que a mesa tá agasta aqui Porque a barriga do Ale fica aqui ó Fica vibrando Ó Ó O Ale senta e joga a barriga por cima da mesa aí Ó Vou mostrar pra vocês outro cara aqui né Nosso Produtor O Master O Jorge O Bárbara E aqui Parece que não Mas o homem no futebol aí É bravo Aê Aê Vai bem no futebol aí Não, não Pior que ele nunca me falou Ele nunca me falou As pessoas que chegam Ô meu Ah o Jorge, o Bárbara Pô o cara joga futebol aí E aí tu fala assim Aí tipo Não, não pode ser Não mesmo cara Daí o O cara Mas a outra hora Quando tu me der essa oportunidade Eu te levo ali no Marinha Ah, vamos, vamos, vamos Aí a gente vê E aí quem tá hoje no teu staff aí hoje? Hoje tá aí o dia de Sempanturra né? Sempanturra Sensacional Fez uma live contigo gigantesca na segunda-feira Nosso canhoto que não deu certo aí né? Não deu Mas ele tinha vontade pelo menos Não, ele Pois é Não sei Não, mas a pinta ele tá meu Não, não, não Ele tem isso branco na chuva A passada de jogador né? A passada Jogadora Ah, o cara chega aí na passada canhoto Mas a canhota aí Não sei o que que deu quando ele nasceu É aquela ali né? Acho que o médico em vez de dar o tapinha na bunda Deu na perna Na perna E deslocou E pior que a perna dele parece meia Mas é as duas mesmo né? Ele não sabe se ele é destro ou canhoto né? Cara, impressionante Ele é canhoto Mas parece que joga pra direita E tu vê que ele é canhoto mesmo Porque a direita também não vai Às vezes ele se perde Mas bom Eu tô aqui Se vocês não perceberam Eu tô aqui Ai tu que tá aí Desculpa Tem mais aí Tem o nosso estúdio aí da Pro Hub A gente grava fora de área Grava Tem outros podcasts gravados aí Esse aí já falei né? O ex-jogador O Tudo em Off cara A gente grava aqui também Ah, o Tudo em Off daquele ex-atleta Você sabe Se puder dar moral aí pra nós O Tudo em Off é um podcast aí que a gente Só com ex-jogadores e um convidado Que é o Tomer Savoy Então é eu, o Douglas né? Todos ex-jogadores E o Luiz Mário Toda quinta-feira no meu canal lá Te inscreve no meu canal e dá a moral Parem de seguir esse ex-jogador Venham pra este canal Este? Isso Não, tá certo Isso aí Segue ele lá que é show Segue ele KTO.com Aí ó Arrasa Arrasa Ele fechou uma legendagem na cabeça dele É o único É o único A outra A outra O outro O outro lado O fora O outro Aí Só pra avisar pra ele Que isso aqui chama panturrilha Que você não conhece Aí ó Não Conheço Eu tô pra fazer um transplante já Tá Já tô encaminhando Então rapaziada Agora a gente vai começar a gravação fora de área aí Todo mundo Falei que ele podia chegar atrasado Né? Daí Passando aquela né? Sabe que não né? Sabe que foi o último a chegar Tem que contar E ó Ele tá guardando lá atrás dele Ei Eu mostrei aquele lado da mesa Que é onde o Alê apoia Mas é que ele tá desgastado Tá indo embora Cajuda Ela se Olha que legal que ficou o boné no Alê É Sim Isso aqui é quando tu enterra o boné É assim que ele fica sobrado Esse aqui é jogador Sozinho Mas tem que botar como o boné? Com a orelha pra dentro ali? Vamos fazer o primeiro Aí Vamos começar aí Aí rapaziada Gravamos hoje três programas Três né pai Levamos três Amanhã a gente vai tentar gravar mais três Então só vou mostrar Porque o juvenil né De repente Né? Primeira vez vai pegar um hotel Ou assim Não sabe como é que funciona É comum né? Mas às vezes ó Ele faz assim ó Aí abre Vamos dar aquela relaxada né pai Três programinhas hoje rendeu aí Rendeu E fortes emoções Fortes emoções Aí ó Tchau 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 Tchau